Ô rapaziada, tarde abraço aí ó, tudo certo aí pra vocês, estamos aqui, palco do momento Orapongas aqui, extralubre, no Orapongas aqui no Parque Industrial de Orapongas aqui, saída Papucarana, tá bom? Vou trocar o óleo do 380 aqui hoje, completo, né, e vamos ver quanto que vai ficar a troca de óleo Aí nós tem a relação de quanto fica a troca de óleo do 113, tem né Ricardo? Tem Então, pra nós ir comparar quanto que é a troca de óleo do 113 e quanto que é a troca de óleo do 380 Eu rodo com a mesma quilometragem aí, 20 mil quilômetros, não de troca a óleo Vamos ver aí quanto que vai dar Beleza Tá pesado aí ou não? Tá um pouco, mas já tá quase 2 quilômetros Vamos ver Aí Foi Então beleza aí Olha, o outro, agora vai trocar também? Vai Esse aí é o filtrão lubrificante Esse é o filtro lubrificante Eu vou tirar ele Depois vou tirar a rotativa pra fazer a limpeza Tá Isso não vai escorrer Deixa ele escorrer um pouquinho Vamos arrancar o raccord aqui, né Nossa Sujeira Aí, ó Isso aí que fode com os bicos do caminhão, né? Vamos tirar o rotativo pra limpar Vamos ver se ela tá fazendo o serviço dela, né? É Ela tem que tá suja Se ela tiver limpa, ela não tá funcionando A rotativa, quanto mais suja que ela tiver, melhor Vamos colocar aqui na piseira pra ela escorrer É que é sinal que ela tá funcionando Que ela tá trabalhando Vamos deixar ela escorrendo aqui Depois eu vou vir fazer a limpeza Vamos ver Filtro de ar Bicho, tem pão novo Tem pão novo, tá bem suja É Agora a gente vai colocar uns 10,60 barra 1 Ou 10,60 barra 2 Já botou o filtrão cheio, né? Pra não dar dor de cabeça depois, né? Vamos ver Ó, esse óleo é limpinho É óleo do tanque que nós tirou, né? Óleo de lavar peça não, hein? Nossa, que óleo do tanque Aí Sobrou óleo ainda Sobrou Vamos devolver lá porque tá caro Sobrou um lixo É, 7 real Dá pra tomar uma coca Aqui, ó Filé Filetro Da válvula PU Isso aí é a vida das válvulas de ar do caminhão, né? Ah, quebrou E agora? Você vai trocar ele mesmo? Vou Então eu vou pegar uma outra chave pra tirar ele Então beleza Ele é feito pra tirar o filtro desse Aí ó, quebrou a cabeça do filtro Aquela que a chave se estavada Mas tem o Tem o saca filtro aqui, ó Como é que é o esquema Já que sai, se Deus quiser A hora que ele furar vai vazar todo o ar, né? É Mas não chega a furar, né? Não Ele só amassa pra poder rancar, né? Apertar ele bem aqui E dá um pouquinho de trabalho Tem que ficar Engraçando um pouquinho Um pouquinho É Já põe o filtro do diesel no rolinho Vamos ver Tá meio fácil Ok Tá aqui Tá soltando o filtro, Tiago Aí ó Agora já amoleceu, né? É A gente só Já que sai É, mas o que será que tá acontecendo Essa rotativa Que não tem sujeira dentro? Vai ter que colocar uma Vai ter que trocar a borrachinha Eu vou trocar a borrachinha dela daqui Certo E outra borrachinha eu vou colocar aqui Pra ver se veda ou Se dá pressão nela Porque a vez não tá pegando pressão Pode ser Porque não tinha borrachinha aqui Não tinha? Não tinha Ah, tá Ah, e também ela tava mordida aqui, ó Vê agora Aí, ó Tá vendo? Agora vai funcionar Aí, galera Ó, isso aí, ó Isso aí Tem que funcionar certinho Isso aí segura a sujeira Que tá dentro do motor O carvão, né? Que tá no óleo aí, ó Agora Vamos trocar as borrachinhas Reparinho, né? Apertar certinho Experimentar ela Ver se ela dá pressão, né? Na hora que eu colocar ali Já vai dar pra escutar, ó Bom, tem umas que dá, né? Outras não dá pra escutar Aham Não, mas beleza Vai ficar bom Se Deus quiser Vamos lá, vamos bem bonitinho Só o urro Aí Botou o filtro de óleo novo Botar o óleo pela rotativa Aqui eles tiram esse Esse cano da Da tobagem aqui, ó Que puxa A arpa de emissão Pra tudo que vai na turbina Pra facilitar o serviço aí, ó Aí Trocado o óleo Só baixar a cabina agora Dá uma partida E aí, rapaziada Filé Bota os filtros todos cheios aí, ó Pega Sem falhar Só o ouro Aí, ó Troquei o óleo do Scania 380 Olha o que foi aí, ó 1.050% Passa o ônibus, peraí Ó Oi, Deus Troquemos tudo 1.458 Do 113, quanto ficou da vez passada? O mês passado, dia 7, ficou 1.050 1.050 Troquemos todos os filtros também O 113 é mais barato Oi Vai menos óleo no kart Filtro de óleo é mais barato Filtro de diesel é mais barato Filtro Tudo é mais barato O 113 Filtro de filtro da turbina É Tudo mais barato Beleza Aí a diferença 400 contas mais caro Com o caminhão desse Beleza Filtro demazo Filtro de